Amém Então Levantou-se Abraão de madrugada E apartou-se ao juneto E tomou consigo dois de seus moços E a Isaac se ofia E cortou lenha para o holocausto E levantou-se E foi ao lugar que Deus lhe disse No Monte Moriá Pai e filho lá estão Um altar, um sacrifício Ali farão Grande prova Deus mandou Um pedido arrasador Cortava o coração De Abraão Mas naquele dia Foi graça, foi amor Foi a libertação Ele se entregou Morreu em meu lugar No Calvário Traziam dor Traziam dor A um coração de Deus Mas naquele dia Mas naquele dia A vida conta O Cordeiro escapou O Cordeiro escapou E o filho morreu Em meu lugar Sem sangue Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar Ele se entregou Ele se entregou Ele se entregou Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar Amém Morreu em meu lugar